Presidente do Centro Logístico Nacional CLN, Agosto Zunior Trindade, informa, mas que fosse a armazém companhia distribuidor, menos. Mas pela e-impacto, também a CLN garante a estoque-fosse, onde responde para a situação atual, e ali o estado em emergência. Agosto Zunior explica, equipa CLN, setum direita, para o mercado Síria e território Timor-Leste, onde já reino a análisa, preço-fosse e o mercado, onde já a atuação. Agosto mostrou a população na Tula Belepânico, a informação não se espalha catar, fosse a armazém empresa distribuidor no CLN, que garante a estoque e a situação atual. Isso não foi mais que a Covid-19, e a aquização de 30 mil toneladas, e 30 mil toneladas, mas a distribuição de mil para a produção civil, mil para a MSSI, e quase 28 mil para a armazém centralístico nacional. A baseada na consumo nacional, na dados da FIO e o Ministro da Agricultura, isso foi garante que 30 mil toneladas, na centro-leste ecológico nacional, isso foi garante que isso é a reserva, para o mundo todo até o mundo todo. Nós já incluímos o sector privado, a presidência, a famosa panela com a comunidade, e o Estado-raço, o governo, o centro-leste ecológico nacional, e tem 30 mil toneladas. E 30 mil toneladas, quando o governo tem um calco, e tem um consumo nacional, e até o mundo todo, até o mundo todo, é o suficiente. Beleirinha respondeu. Beleirinha respondeu. Touredados nabi-ihe fosse o tonelada, liurihun-tolo nulu, nabi-gouverno soz, hussi-vietnam, tonelada, rinhun-ruan-uriasi, se iher armazém. Além de fosse importação, turdados nabi-ihe daongne, hare kulit, iher armazém, se ele nejen, hamuto tonelada atua-se, hussi-numro, nabi-tona-a-se, madada daongne, dola-sela. Nunemos, ja menitenta, halo, confirmação, base-sto-resira empresa, Por isso, mais bem, se torne isso lá e afetem, nos estoura. Por isso, receita o comentário. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, de Amém.